Criei a canção com você Já chorei, já temi Estou aqui Quando a noite me cercar Quando o tempo fechar Tudo bem, tudo bem Sei que o dia a dia aos poucos vai refletir Que não será tão ruim Eu sei, tudo vai mudar Os altos e baixos vão te relembrar E eu prometo Logo você vai crescer Tudo irá ficar bem só Criei a canção com você Já chorei, já temi Estou aqui Estou aqui Tchau Tchau Tchau